Olá, pessoal! Como vocês estão? Eu sou a França Felicia. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Começando esse vlog hoje aqui de uma forma diferente, né? Hoje a gente resolveu sair de casa, né? Por um milagre. Deu sem focar. É. Nós estamos indo lá na casa dos pais do Larves, dos meus sobros. Porque faz tempo que a gente não vê eles. Teve um passado, né? É. Teve um passado que a gente não vê eles. Nem lembro quando foi a última vez que a gente viu eles. Mas por causa da pandemia, a gente tem evitado ir lá, a gente vai assim, né? Menos do que a gente tinha antes, com certeza. Não tivemos uma pessoa com Covid, né? Eu, no caso. E aí, agora que passou, a gente resolveu ir lá, pegar eles e tal. E antes, a gente vai passar no Starbucks. Porque faz tempo que eu quero conhecer o Starbucks. Pra quem não sabe, eu não falei aqui, né? Mas os pais do Larves moram em Floripa. Né? O Larves também morava em Floripa. Hoje ele mora com isso, né? Muito amor. Mas aí a gente vai lá no Starbucks, lá no shopping. Porque faz tempo que era pra gente ir lá, pra ir conhecer. E eu tô afim de tomar um... No shopping não, no aeroporto. No aeroporto, isso. Mas tem no shopping também, pelo qual o Arson viu. Qual que é o Floripa Shopping? Isso. Tem no shopping também. Mas eu quero ir lá no aeroporto. Porque faz tempo que a gente quer ir lá conhecer. E aí hoje é o dia. Eu quero tomar refresco. Eu quero ver se o meu favorito tem. Eu sei que chegou o Pink Drink agora no Brasil. Nunca tomei. Acho que quando a gente foi lá no estado de Lisboa, ainda não tinha esse. Pelo menos não sabia desse, né? Ah, eu nunca tinha tomado. Mas eu quero experimentar. E também quero ver se tem o The Dragon Fruit. Que é o meu favorito. Que tem lá. Se não, eu vou pegar o strawberry açaí. Que eu acho que é o que tem mais aqui no Brasil. E eu vou pegar tudo que tiver. Que eu tiver vontade lá. Vou pegar, vou pegar, né? Floripa é longe. O aeroporto é mais longe. Deu algum lugar, então, né? A gente tem que aproveitar. E aí depois eu vou mostrar pra vocês o que a gente pegar lá. Tá bom? O que que aconteceu? O que é o Didion? Tá fechado. Mentira. Eles tão funcionando, só que eles tão só lá na área de check-in. Então eu não sei se a gente vai conseguir, mas a gente vai tentar ir lá e ver. Tá tudo fechado, meu Deus do céu. Esses são os dois drinks que eu quero. O Dragon Drink, que é o que eu falei, que é com o Dragon Fruit. Que é a pitaya e o Pink Drink. Então vamos ver. Agora se a gente vai conseguir, tá lá, né? O que que a gente achou? Starbucks! Peguei o Pink Drink, que é esse aqui. Não lembro o valor, mas o total de tudo deu R$95,10. Porque daí eu comprei dois copos, a gente pegou... Agora eu mostro tudo pra vocês. Mas esse é o Pink Drink, esse é o Dragon Drink, que eu falei que eu queria muito. Que é com o pitaya, vamos ver se é igual de lá. Eu acho que não, porque ele tem leite. Eu acho que o que eu tomei lá não tinha leite. Né? Era diferente. Era, né? Esse aqui eu acho que é meio na mesma vibe desse aqui, do Pink Drink. Aí eu peguei um croissant de peito de peru com cheese, pão de queijo, o Alisson pegou donut de doce de leite. Vou experimentar depois também com ele. E uma coxinha de frango. Nossa, pequenininha essa coxinha de frango. Ah, e deixa eu mostrar os copos. Eu comprei dois copos daquele recicláveis. Olha que lindo esse. Porque os meus estavam quebrados. E aí eu comprei esse aqui, com love, que ele é maiorzão. E esse aqui do Starbucks mesmo, que daí tem um tamanho menor. Que dá pra ver aqui, o tamanho de um pro outro é um pouquinho diferente. E eu acho que foi R$11,90 esse aqui. E esse outro aqui deve ter sido diferente o valor, mas eu não sei dizer pra vocês. Eu sei que o valor total foi R$25,10. Mostrem, quer dizer, bebe. Vamos ver qual que tu acha melhor. Tem praticamente mesmos os outros aqui. Sério? Ah, é diferente. Hum? Bem diferente. Um centímetro. Não é esse aqui, não é o Dragon Genk que está também lá, não é? Não, é diferente, né? É também, é. Mas é bom? Não sei, mas acho que não é igual. Quando vem pro Brasil, não vem igual dela, não é, gente? Vou ter mais esse aqui, eu acho. Do que desse aqui. Eu acho que eu gostei mais desse. Do que? Gostei mais desse aqui ainda do que desse. Tá bom. Que bicho. Já viemos aqui pro carro. Ai, é um misto de sentimento, meu Deus do céu. Saudade de viajar, né minha filha? Ai, gente. Fazia tempos, né? Um ano que a gente não vinha em aeroporto. Antes da pandemia começar, a gente veio aqui trazer minha mãe. Mas que a gente não viaja desde junho de 2019, né? Ai, que saudade. 2019, vai fazer dois anos agora já. Em junho faz dois anos que a gente não viaja. Que dó. No caso, a gente viajou, né? Pro livramento. Mas viajar pra livramento é a mesma viagem, né? A viagem de avião, assim. Que a gente não tá querendo dizer. Tamo aqui com o nosso copinho ainda. Eu com certeza vou levar esses copos pra casa, né? Porque eu não contei pra vocês, mas o Alisson e a minha mãe quebraram os meus dois copos de Starbucks que eu tinha. Eu tinha? Tenho ainda, né? Um não tenho mais. Que era o meu favorito da Disney. Era o que eu tinha comprado no parque da Disney e a minha mãe conseguiu quebrar. E antes o Alisson quebrou o meu e aí eu consegui colar. Quebrou sim, senhor. Eu não quebrei nada. Ele está colado. É o que a gente tá usando até o momento. Mas aí, pra não correr o risco de quebrar, agora eu só vou usar esse daqui de plástico. Porque a gente tem dois, pelo menos. O Dragon Fruit ali, o Dragon Drink, não tem nada a ver com o que eu filmei lá nos Estados Unidos aquela vez. É diferente, né? Eu vou postar uma foto aqui que eu tenho com ele. Até a cor dele é diferente, porque ele é... Porque lá é refresco mesmo. Esse aí, ele tem leite, eu acho, né? Igual o Pink Drink. Eu gostei mais do Pink Drink do que do Dragon Drink. Tem um gosto meio parecido dos dois, mas é diferente, assim. Eles tem um gosto parecido por causa do leite, ou sei lá o que que eles colocam. E aí deixa com essa cor, assim, sabe? Acho que deve ser leite de coco, talvez. E é isso. O pão de queijo eu não gostei. Tá com o gosto queimado, parece. Mas o donut muito bom, né? A massa só podia ser um pouquinho mais... Como é que fala? Mais o quê? A massa mais molhada, né? Tá meio seco. Tá meio seco, é. Mas muito gostoso, assim. Ele é rechado de doce de leite. Porque o donut, ele é bem fofinho, né? Sim. Ele tá meio sequinho, né? Isso. Gostei bastante do croissant. Eu achei que iria ter o de chocolate, que lá tem, né? Porém, não tinha. O menino até me olhou como se fosse uma extraterrestre, quando eu perguntei se não tinha chocolate. O que você tava bom? Tô bom. Na boa. Eu vou te contar uma história muito engraçosa pra vocês. Nos Estados Unidos, gente. Vocês sabem, né? Quem não sabe, tem Subway lá nos Estados Unidos também. A primeira vez que a gente foi, foi a primeira ou segunda, acho que a segunda vez. A gente tava junto. A documentiz lá. Tava junto? Tava, né? A gente tava junto, então foi na segunda viagem. A gente tava no Walmart. E aí, dependendo do Walmart, às vezes tem Subway, tem Walmart que tem McDonald's dentro. Aí a gente tava muito tarde, acho que era o primeiro dia que a gente tinha chegado. E aí a gente resolveu pegar uma Subway. Só que lá é bem diferente. Naquela época eu não sabia tanto. Tipo, não que eu saiba muito inglês. Mas hoje eu entendo melhor e eu sei falar melhor, sabe? Às vezes tem umas americanas lá que vêm conversar comigo por causa dos meus looks, que elas acham legal e tal. Eu conversava. Mas antigamente, na segunda viagem, eu não sabia ninguém que era isso. E aí, eu fui... Eu acho que só não tava, não. Acho que foi a primeira ou a primeira viagem mesmo. Acho que era a Carol que tava comigo. É, não foi a segunda. Foi a primeira viagem. Foi a primeira viagem. E daí eu e a Carol, eu tava pedindo pra mim, e eu tava pedindo pra Carol. Porque a Carol também não... Tipo, ela fala menos inglês que eu, né? Ela fala zero inglês. Eu ainda falo. Eu e o meu irmão. Porque daí, tipo, às vezes a gente tem que falar... Eu tenho que falar pela minha mãe. Às vezes ele tem que falar pela esposa dele. Mas agora ele sabe se virar melhor. Porque daí também tem outras facilidades lá que tu consegue pedir a comida, assim, mais facilmente. Daí, voltando ao assunto. Eu fui pedir... Eu fui fazendo o meu sanduíche. Nem lembro o que eu pedia. Eu sei que eu peguei o pão flatbread, que é pra fazer tipo uma pizza. Só que daí eu podia pegar esse pão pra fazer o meu sanduíche. E não lembro o que eu peguei de recheio. Mas eu sei que eu perguntei se não tinha cream cheese. Cream cheese. Eu imaginei que como é cream cheese. Se chama cream cheese. Cream cheese é de lá, né? E eles tem cream cheese lá. Nos mercados. Só que daí eu fiquei meia hora pra explicar pra menina. E ela tentando entender. Tipo, eu tentando explicar. E ela não entendia. E ela tava realmente querendo tentar entender o que que é que eu tava querendo. Mas... Aí depois ela entendeu. E ela falou, ah, não. Cointins, não. Ela meio que falou, ah, Cointins só do Brasil. Eu falei, ah, tá. Então era isso. Mas até a gente terminar esse papo aí. Isso durou quase a noite inteira, gente. Não tenho noção. Mas é isso aí, né? Eu acho que eu nunca tinha contado isso. Uma da confete. Primeiras viagens, né? E a outra da... Ah, da Starbucks. Não, mas não foi erro meu. Juro pra ti que não foi erro meu. Eu falei o que tava escrito no quadro ali. Porque o Ernst disse, eu quero um cappuccino. Aí eu falei, um cappuccino. Acho que era medium. E aí eu falei. Aí eu acho que ela anotou errado. E aí quando veio, apareceu um muffin de blueberry. Era blueberry, né? É. Um muffin de blueberry. Um muffin ruim ainda. Mas eu não pedi, moleque. Ai, não foi culpa minha. Eu dei pra vocês. Isso aí eu já tava sabida do negócio mais ou menos. Não foi. Eu pedi. Eu acho que ela entendeu errado. Né? Mas... E agora... E a gente ficou um tempão, um tempão esperando. Esperando. E nada, e nada. Era na entrada do... Do Universal. Era no... No City Hall, né? É. Isso. E aí a gente tava... Ficou esperando, esperando nem nada. Pra o cappuccino aparecer. Mas que... Que coisa. Que o cappuccino não paguei. Vinha, vinha. Todo mundo ia pedindo, ia saindo. Falei, eu não. Mas tem alguma coisa errada. Aí eu fui perguntar pro moço. Mostrei a... Falei, ah, tá soltando um café. E aí mostrei a notinha pro moço. O moço, não. O pedido de vocês já tá tudo certo. Eu falei, ah, não. Ah, tá. Então a menina... Então a menina... Não tô aqui querendo mesmo. Mas é isso. Acontece. Tem várias pessoas, né? Que vão pra lá e depois contam essas histórias. Tem um vídeo no Facebook que tava circulando uma vez. Que o cara fez o pedido todo. É, tipo, né? Que dor. É a coisa mais engraçada, assim. É que tem que rir, né, gente? Não dá pra se estressar, né? Não dá. Quando acontece essas coisas. Não, e é engraçado que é um... Não conta mais não, na verdade. É, na viagem. Aham. E é isso. Hello, meus amores. Hello. Segunda-feira, gente do céu. A gente ficou sem bateria na câmera. Aquele dia que a gente tava lá no Starbucks. E eu não consegui postar mais... Não consegui gravar mais nada pra vocês. E agora a gente tava aqui gravando um Reels desse menino, né? Topíssimo. Já sigo indo lá no Instagram, que eu vou postar lá. É, quem não segue, né? Não tô aqui editando o vídeo pra vocês. E é isso. Nosso final de semana foi esse, né? A gente foi... Ontem a gente saiu pra almoçar fora. Só que daí... Em restaurante aqui, bom, né? Era muito complicado de gravar. Porque é sempre muito barulho. É sempre muita coisa. Então, fica difícil. E tem música também, né? Daí por causa dos direitos autorais. Daí eu resolvi nem gravar. E aí ontem a gente só... Olhou Super Bowl, né? Que teve The Weekend. No show do intervalo. E olhamos Big Brother. E é isso. E uma coisa que eu não quero mais é olhar Big Brother. Porque eu tô indignada. Tô revoltada. Eu não quero mais saber. Vou perder meu tempo olhando isso aí. Quem concorda comigo, comenta aí embaixo. Muito sacanagem. Não vou nem entrar nos pontos aqui. Não vou nem entrar no esquisito aqui. Porque eu fico muito indignada. Sério. Muito indignada. E é isso. Eu fico muito indignada com injustiça, sabe? Daí ontem eu cheguei a ficar vermelha. Assim, ó. Eu cheguei a ficar quente, vermelha. Parecia que eu tava com uma raiva na minha. É. Tava tensa. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Tô tentando fazer umas coisas... Uns vídeos mais longos. Vídeos mais curtos. Pra gravar todo mundo. Mas é que eu falo demais. E como esse vídeo foi um pouquinho curto. Eu acho que vou deixar ele assim. Pra não me alongar muito aqui. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar a gente indo lá no Starbucks. A gente já falou, né? As novas considerações sobre o Starbucks. Uma comparação, né? Mais ou menos, entre Estados Unidos e Brasil. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de dar um joinha aí pra fazer uma divulgação. Inscrever no canal pra quem ainda não é inscrito. Curtir e compartilhar o vídeo, né? Pra o canal crescer cada vez mais e mais. Aliás, estamos quase chegando em 2 mil inscritos. Faz tempo que eu tô tentando sair dos mil e poucos, né? Mas o negócio não anda. Mas agora espero que a gente aumente a nossa família. Me sigam lá no Instagram. Sigam lá também, que a gente tá sempre compartilhando com os teus looks incríveis com vocês por lá. E me deixem aqui nos comentários a sugestão de vídeos que vocês queiram ver aqui no canal. Tá bom? Beijinhos no coração e até o próximo vídeo. Tchau!